Olá, aqui é Angela Xavier e eu quero falar hoje com você sobre a fisiologia da digestão. É lógico que de uma forma bem simplificada, um recado assim rapidinho, só para você entender que talvez você esteja cometendo alguns erros que vai estar comprometendo a sua saúde. E sabendo disso, você vai evitar esses erros e ter, quem sabe, a sua saúde de volta. Então, eu desenhei aqui mais ou menos a boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Então, vamos lá. Quando nós comemos, o alimento entra aqui na boca e na boca ele vai sofrer um processo mecânico e químico ao mesmo tempo. Mecânico, a mastigação. E químico, a ação da enzima chamada pitialina, que está na saliva. Então, assim que a gente come, já começa a produção de saliva. Para poder a pitialina agir ali naqueles grânulos de alimento que vão se formando. Então, veja um erro que pode estar acontecendo. 40% da digestão dos carboidratos acontece aqui na boca. 40% dos carboidratos, da digestão dos carboidratos. Se você tomar algum líquido junto, um pedaço de pão, com suco, com água, sei lá, com café, com, sei lá, qualquer líquido, você vai estar dificultando a digestão. Por quê? Porque a pitialina, você vai formar menos saliva. Lógico, vai ter menos pitialina, menos enzimas para agir sobre o alimento. Então, você já perde aí 40% da digestão desse carboidrato. E quando você não tem uma boa digestão, você vai ter prejuízo lá no final. Na absorção dos nutrientes, vai ter um atraso também na digestão. E isso vai comprometer a sua saúde no final. Então, o alimento desce pelo esôfago, chega no estômago. Aqui, tem mais uma coisinha para aprender. Por que nós comemos os crus primeiros? Até já fiz um vídeo sobre isso. Dá uma olhadinha lá. O alimento cru, ele vem e fica meio que aqui. Aqui tem a portinha, o esfíncter, que dá passagem para o duodeno, começo do intestino delgado. E as proteínas ficam aqui. Aqui, as proteínas vão sofrer um processo mecânico e, ao mesmo tempo, químico também. Mecânico porque a musculatura do estômago, ela é diferenciada. Ela tem três camadas diferenciadas. É uma musculatura forte e ela vai fazer movimentos concêntricos para misturar bem esse alimento. Aqui, vai sofrer a ação do ácido clorídrico e de outras enzimas também. Então, aqui o pH já é ácido. E aqui o pH é alcalino. Então, se você tomou líquido junto, ou logo após a refeição, o que você fez com esse ácido aqui? Você diluiu ele. Você deixou ele mais fraco. Ficou, então, mais difícil desse ácido quebrar as proteínas. E aí, você vai ter má digestão das proteínas. Então, porque aqui a maior parte da digestão das proteínas acontece aqui, em meio ácido, em pH ácido. Tá certo? Aí, quando esse alimento está pronto, né, para passar para cá, Então, os carboidratos, aí, aqui, vão receber as enzimas do pâncreas. As enzimas do pâncreas vão agir no restante ali dos carboidratos que ficou. Porque esse conteúdo que vem do pâncreas também tem um pH alcalino. E vai diferenciar. Então, aqui o meio é ácido, aqui o meio é alcalino. Vai, então, finalizar a digestão. E aqui no intestino delgado, então, finaliza a digestão. Aqui também recebe a bile, né, nessa região também recebe a bile, que vai ajudar a quebrar as gorduras, né. Então, o processo de digestão, ele vai continuando. E depois, no restante do intestino delgado, vai acontecer a absorção dos nutrientes que foram quebrados, que foram trabalhados por essas enzimas e que se transformaram em micromoléculas, né, em moléculas bem pequenininhas para serem absorvidas, para chegarem até o interior das células através do sangue onde vai realmente acontecer a liberação de energia para que a vida continue. Depois, então, vai ter o conteúdo fecal. Agora sim, você vai precisar de água. Por que que vai precisar de água? Porque aqui no intestino grosso, acontece a absorção de água. A absorção de água. Então, duas horas, o processo da digestão acontece em três horas. E duas horas seria só a limpeza, o preparo para uma nova ação. Então, duas horas após as refeições, você já pode começar a tomar água que vai só limpar a máquina e trazer água para o intestino delgado para ser absorvida, para essas fezes não ficarem ressecadas. Aí sim, você precisa de água para facilitar o trânsito disso para o meio externo. Para você ir ao banheiro e sair de lá feliz. Tá certo? Então, esse era o recado de hoje. Bem gostoso, bem legal. Eu gosto muito dessa aula. E eu quero falar para você que eu vou deixar logo abaixo desse vídeo o link do Saiba Mais Osteoporose, que são cinco aulas maravilhosas. Tudo que você precisa saber sobre o cálcio, o funcionamento dele. Não é só questão da osteoporose. E também o desafio 7 dias sem açúcar. É só você se inscrever. 100% online, 100% gratuito. É só garantir a sua vaga e degustar essas aulas que estão assim muito gostosas. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.